Então, você tem o seu FX-8300 guardado aí, antigasso, mas isso ainda te atende, e você acha que deve fazer um upgrade na sua máquina. Bem, eu estou vendo aí, galera, muita gente migrando do FX-8300 para pegar um i3-9100F, esse que eu estou mostrando agora aí no site da Pichal. Tá R$ 434,00 aí à vista, né? E quase R$ 500,00 a prestação. Eu vou falar uma coisa para vocês aí, o que eu vou falar agora aí, muita gente vai me martelando aí, vai me xingando nos comentários, tá? Como sempre. Mas eu vou falar mesmo assim, eu jamais sairia do meu FX-8300 para pegar esse processador. Calma, eu sei que o i3 aí, ele dá muito mais FPS do que o meu FX-8300, claro que vai dar. Principalmente aí, é bom para uma pessoa aí que joga competitivo, né? E quer se manter os FPS constantes na altura ali. Vai entregar mais FPS, se você usar Dual Channel, tá? Com a memória só não rola não. Tem que usar Dual Channel e tem que usar aí uma frequência de memória um pouco mais alta também. Pelo menos aí, 2.600, 2.400, tá? Uma frequência de memória bacana aí. O meu uso aqui em casa é que não é só jogar. Eu edito vídeo, eu faço lives, tá? Gameplays normais aí. São coisas que demandam diversos programas abertos ao mesmo tempo. Seja programa de editar, programa de gravar, programa de fazer a live, contar os FPS. Então, não dá nem para contar. Fora aí o Discord também que fica ativo. E o meu processador aqui, cara, ele tem oito núcleos, né? Muita gente vai falar, ah, mas é oito núcleos, não sei o quê. Ah, o que está escrito é oito núcleos e pronto, acabou. É um baita processador, principalmente por ter lançado em 2012. 2012. FX porreta, maluco. FX aí dando surra de pau mole, muito processador atual aí. Esse processador, ele consegue levar tudo aí que eu faço, seja meus games, todos os programas ao mesmo tempo, sem usar da capacidade máxima dele. Isso é muito importante para um youtuber, para uma pessoa que faz lives. Você que está assistindo agora pela primeira vez meu vídeo, vai duvidar disso, mas eu tenho aqui, cara, diversas gameplays, diversas lives, provando isso aí. Eu rodo aqui em casa, aqui, PUBG Lite, aqui, no Ultra, de boa aqui, em 1080p, sem problema algum nas minhas lives, cara. Sem quedas, muitas quedas constantes, né? Fica na casa aí dos 130 FPS, 140 FPS. E eu tenho um vídeo aqui rodando em 4K também, rodando cravado nos 60 FPS em 4K. Rodei diversos games aqui, cara. O último que eu rodei em 4K é o GTA V. Rodou aí na casa dos 40, 50 FPS constantes, beleza? Então, cara, como eu vou estar aqui no assunto, o i3, ele é bom? Ele é, cara. Só que ele vai perder muito em multitarefa, vai perder muito. Ele é quad-core. Em pleno 2020, você usar um quad-core, assim, puro. Vou olhar aqui a especificação pra não falar merda, né? Olha só. Ele é 4 núcleos e 4 dreads. Então, ele vai ficar muito limitado. Se você for jogar normal, beleza. Tá jogando ali de boa, normal ali, online, que seja, né? Mas se você decide fazer uma live, fazer uma gameplay, que vai demandar mais processamento, meu camarada, pode se preparar pra travamentos, os FPS caem lá embaixo, beleza? Sua máquina começar a ficar... Dá aquelas travadinhas, né? Vai acontecer isso aí. Claro, vai dar pra você fazer suas lives? Vai dar pra fazer lives, sim. Já fiz live aqui até em Core 2 Duo, meu camarada. Hoje eu uso uma internet de 5 MB e o meu FX aí, tranquilaço. Dá pra fazer? Dá. Mas o FX vai sobressair muito melhor, cara. Vai dar surra aí de pau mole nesse processador aí. Então, você tem que analisar o seu dinheiro, as suas características, o que você vai fazer com a sua máquina pra saber se vale a pena ou não vai. Então, eu, pra mim... Pra mim, vale muito a pena manter o FX, tá? Eu não vejo necessidade nenhuma de trocar ele agora. Agora, se você quer, mesmo assim, trocar a sua máquina por uma mais atual, então, a melhor opção do mercado hoje, sem sobra de dúvida, seria o Ryzen 5.1.600 AF. Eita processador máquina, maluco. Ele é praticamente um Ryzen 5.2.600. É a mesma coisa, aqui, meu camarada. É a mesma coisa praticamente aí. É a melhor opção do momento, tá? Eu acredito que esse kit vocês conseguem montar completo, placa-mãe, processador e memória, hoje aí, por uns 1.200 reais, 1.100 reais, por aí. É o preço que você montaria essa porcaria aqui, tá? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Foi de última hora, acabei de chegar, tô suando, maluco, ó. Tô suando pra caramba aqui, que tá calor virado bicho. Vocês não sabem como. Mas, é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui.